Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje a nossa aula vai ser da capa para o vaso, da tampa do vaso, do jogo de banheiro Aline. É continuação das aulas, jogo Aline. A gente já tem jogo de cozinha, né? E agora eu estou fazendo aqui as aulas do jogo de banheiro. Ele ficou assim, ó. Bem legal. Pensou em uma peça ótima para fazer. Eu gostei muito do resultado dela. E eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo para a minha amiga Aline. Que é uma pessoa muito abençoada, muito generosa. Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus projetos e sua família, viu, minha querida? Dá um beijo da sua amiga aqui. E agora eu vou mostrar para vocês as cores que eu usei para fazer o jogo de banheiro, tá bom? Olha só! O verde que eu usei para fazer foi esse verde maravilhoso, Barroco Maxcolor da Círculo, na espessura 6. Gente, esse verde, ele é lindo, perfeito e muito macio. A numeração dele é 5, 2, 3, 9. Pensa num barbante macio. Vocês que já trabalham com o Barroco já devem saber o quanto que o Barroco é macio, né? Bom para trabalhar. E também eu usei o Barroco Maxcolor, número 6. A cor dele é o 7684. Super macio também. Então, eu resolvi utilizar duas cores para o jogo de banheiro. O jogo de cozinha eu fiz só com uma cor. Eu utilizo para trabalhar o fio 6 da Barroco, eu utilizo a agulha 4 milímetros. Tem gente que prefere fazer com a 3,5, tudo bem, fica ótimo também. Também utilizei aqui a minha tesoura para arremate da Círculo também. Pessoal, então, essas duas cores, a quantidade de barbante que eu vou utilizar no joguinho todo, eu vou passar na última aula, tá bom? Então, por enquanto, não tem a quantidade exata. Olha, para fazer a peça, essa peça eu utilizei o Barroco de 400 gramas, sobrou bastante Barroco, né? Também utilizei esse novelinho aqui, ó, de 200 gramas, sobrou esse tanto aqui também, ó. Então, a quantidade exata eu só vou falar para vocês na última aula, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva. Lembrando a você que toda essa lista de materiais e uma infinidade que temos também de produtos da Círculo, vocês vão encontrar na loja virtual Armarinho São José, a loja mais completa, o site mais completo que eu conheço. Compra certa, compra segura, entrega rápida, tá bom? Então, vocês cliquem no link do Armarinho São José que eu deixo na descrição desse vídeo e dos outros também. Todos que tem no canal tem o link do Armarinho São José. Você já vai direitinho lá para a loja. Escolha seus produtos, faça sua compra. E é só aguardar dentro da sua casinha aí que vai chegar bacana para vocês, ok? Então, eu quero convidar vocês para assistir a aula comigo. Beijo! Vamos dar início aqui a nossa aulinha, né? Vamos fazer a laçada inicial. E vamos fazer aqui, ó, 21 correntinhas para iniciar. Fiz aqui minhas 21 correntinhas, eu vou fazer mais 4 correntinhas aqui para me virar, tá? Então, fiz 4 correntinhas aqui para virar. E eu vou fazer aqui nas demais correntinhas um ponto alto para cada correntinha. Vamos fazer uma correntinha para cada... Ou, desculpem, um ponto alto para cada correntinha, tá bom? Terminei aqui, fiquei com um total de 22 pontos altos, contando com as correntinhas aqui do final, ok? Agora, aqui, junto com este último ponto alto, nós iremos fazer 5 pontos altos para virar, né? Junto com o último, no mesmo intervalinho aqui do último. 1, 2, 3, 4, e 5, certo? Fiz 5 para virar. Agora, eu vou fazer aqui mais um, que é o primeiro aqui da nossa lateral. Então, recapitulando, aqui nesse último intervalinho, nós temos o último ponto alto dessa lateral, mais 5 pontos altos para virar, e o primeiro dessa lateral, né? Então, nós vamos ficar com um total de 7 aqui dentro. Só que, quando nós viemos com a próxima carreira dos aumentos, nós vamos fazer aumento apenas em 5 deles, tá bom? Então, aqui nessa lateral, é só pontos altos, da mesma forma, ó. Um ponto alto em cada ponto de base. Ó. Você vai fazer dessa forma. Olha só. Também fiz aqui a minha carreirinha da lateral. Vamos ficar também, ó, pra você não se perder aqui, é só, é simples. Você precisa ter 22 nessa lateral e 22 nessa lateral. E aqui na curvinha, 5. Então, eu tenho 22 aqui de um lado e do outro. Então, eu vou colocar meus 5 aqui, ó, na última, no último intervalinho aqui, do último ponto, tá bom? Tá bom. Dois. Três. Quatro. E cinco. E agora, eu vou aqui, ó, finalizar na terceira correntinha. Que é aquelas correntinhas que a gente fez pra subir, pra iniciar nossa... Esse meiozinho aqui, tá bom? Agora, eu vou subir três correntinhas. Eu vou trabalhar aqui, ó, a correntinha de trás aqui do meu ponto. Vou fazer um ponto alto nessa lateral pra cada ponto da base. Se você não gosta desse relevozinho, você pode pegar por frente do ponto. Fiz aqui a minha lateral, novamente, fiquei com 22, né? Aqui do lado. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, 5 pontos altos da voltinha, ó. Vou fazer o meu primeiro aumento no primeiro ponto dos 5, ó. Meu segundo aumento no segundo ponto dos 5. Aumento significa 2 pontos no mesmo lugar, gente. Tem muita gente que já sabe, mas também tem muita gente que não sabe ainda, né? Então, aqui eu tenho 5 aumentos, porque eu vou trabalhar os 5 pontos altos da voltinha, tá bom? Então, vamos trabalhar eles aqui, ó. Ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, mais uma vez, eu vou trabalhar aqui os 22 pontos da lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Mais uma vez, eu fiz aqui, fiquei com meus 22 pontos altos. E agora, vamos trabalhar novamente os aumentos. Tiago, hoje tá, ó. Vamos trabalhar de novo aqui os aumentos, né? Vamos fazer cinco aumentos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E cinco aqui. Ouvindo ali a bagunça do Tiago e... Vou finalizar aqui na terceira correntinha. Gente, sabe o que eu quero falar pra vocês? Pedir desculpa pela zoada, pelas bagunça que tem, mas como vocês sabem, eu não... Eu gravo aqui um videozinho caseiro mesmo, na área de casa, e aí, às vezes, sai muito barulho mesmo. Mas, vamos que vamos, né? Bom, mais uma vez, subi três correntinhas. E vamos repetir novamente essa carreirinha aqui, ó. Vamos fazer pontos altos na lateral. E aumentos nas curvinhas, tá bom? Trabalhei aqui os meus pontos da lateral. E agora, nós vamos trabalhar aqui esses cinco aumentos. Então, aqui nós temos dez pontos altos no total que iremos trabalhar. Em todos eles, vamos colocar um aumento. Então, em todos eles, vamos colocar dois pontos altos. Um. Dois. Aqui não pula nenhum, não. Vamos fazer em todos. Vamos ficar com dez aumentos nessa curvinha. Olha só, viu? Eu trabalhei aqui os dez, então, eu fiquei com dez aumentos aqui. Com um total de vinte pontos altos, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um aumento pra cada pontinho aqui, ó. Dessa carreira de aumentos aqui da curvinha. Aqui nós tivemos cinco aumentos, fiquei com dez pontos altos. Aqui eu tive dez aumentos, fiquei com vinte pontos altos, tá bom? E agora, continuando novamente, fazer pontos altos aqui na lateral. Quando você chegar na próxima curvinha, repita os aumentos, tá bom? E concluí aqui a minha carreira. E vamos finalizar aqui, ó, na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E eu vou aqui trabalhar quatro pontos altos. Um em cada ponto da base. Ó, quatro. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos. E faço quatro pontos altos novamente. Quatro pontos altos. Duas correntes. Pulo dois. Vou no terceiro. Faço um bloquinho de novo com quatro. Duas correntinhas. Pulo dois. Faço novamente quatro. Duas correntinhas. Aqui eu vou pular um, dois. Aqui no terceiro, eu vou fazer aqui três, mas vão ser juntos no mesmo espacinho, ó. Três, porque aqui nós vamos fazer já, começar a fazer aqui os bloquinhos da parte oval, tá bom? Duas correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro, novamente, vamos colocar três. Nós iremos precisar aqui de seis bloquinhos desse. Você vai pulando de dois em dois. E ao final, vamos ter seis bloquinhos desse aqui, ó. Na curvinha. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui está feita a nossa curvinha, tá bom? Ó, tá vendo? E agora, eu vou também pular dois. E vou começar a fazer aqui os bloquinhos novamente. Espera no Senhor, não é que sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico. Nem do advogado, ela vem de Jesus. Olha só. Fiz quatro bloquinhos, ou quatro pontos aos no bloquinho. Pulo dois, vou no terceiro. Então, essa vai ser a repetição dessa carreira. Você vai fazer, completar a sua carreira. Completa os bloquinhos da lateral. Faz os aumentinhos lá na curvinha, né? Os bloquinhos de três. Sempre pulando de dois em dois, tá bom? Olha só. Concluí aqui minha carreirinha. Também fiquei com seis bloquinhos aqui nessa lateral. E quatro blocos de pontos altos aqui. Dos lados, ok? Então, aqui nós vamos subir três correntinhas. E mais duas pra virar. Vem aqui no meu último ponto alto, ó, do bloquinho. Faço um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto do bloquinho seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Então, a gente tá com o outro bloquinho formado. Ó, vamos trabalhar assim por todos os bloquinhos. Pegando o primeiro e o último de cada um. E no intervalinho, dois aqui no meio, dentro do intervalinho. Fala, meu tesouro. Eu ouvi o hino do lado do meu pai. Tu ouviu o hino? Eu ouvi o hino do lado do meu pai. Ô, benção. Ó, vamos trabalhar toda a nossa carreirinha dessa forma, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, tá. Aqui, nós não vamos trabalhar, né? Ó. Uma carreira sempre vai ser vazada e a outra começa com o bloquinho. Na próxima, nós vamos começar com o bloquinho, né? Então, uma é com o bloquinho e a outra é vazada. Começa e termina. Vazada que eu digo assim, só a correntinha, tá bom? Aqui, ó, duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó, os bloquinhos. Os bloquinhos aqui, no final de cada bloquinho, sempre vai ser dois pontos juntos, que é o aumento. Que é pra ele ficar bem abertinho, tá bom? Ó, duas correntinhas. Novamente, vamos trabalhar aqui. Aqui, nós iniciamos os bloquinhos aqui da voltinha com três, né? Então, essa carreira aqui, nós vamos ficar com quatro. Toda carreira vai aumentar um ponto, porque fazemos esse aumento aqui no último ponto, tá bom? Então, vamos concluir essa carreira dessa forma. Na parte oval e a lateral também, você vai fazer da mesma forma que eu já expliquei, tá bom? Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber o quanto que esse barroco é macio. Dá uma leveza aqui, ó, você faz o crochê que você nem sente. Maravilhoso esse barroco. Esse aqui, ó, é o cinquenta e dois trinta e nove. Não, pensa, num barroco macio. Passa o dia todo encrochetando e, no final do dia, você encrocha que vai doer as costas mesmo. Então, vamos concluir essa carreira dessa forma, tá? Você vai completar aqui os bloquinhos. E aqui na lateral, você vai fazer dessa forma, tá bom? Gente, concluí aqui mais essa carreira. Agora, nós vamos aqui, ó, finalizar. Uma, duas, três. Na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas pra dar altura. E aqui, eu vou voltar a trabalhar meu bloquinho no início, ó. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Aí, você observa que essa carreira aqui da lateral, ela sempre vai ser assim. Uma vai ser início com correntinhas e a outra vai ser com um bloquinho, dessa forma. Aí, duas correntinhas. E aqui no meio, trabalhando sempre o primeiro e último ponto, né? De cada bloquinho. E fazendo dois pontos altos no intervalinho. Esse tapetezinho é bem fácil. Muita gente já até concluiu jogos de banheiro com ele. Mas, assim, pras meninas que estão iniciando ou que não conseguiram fazer ainda, ó. Vou fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos ter nossas quatro aulas, né? Que a capa é esse aqui. Tapa do vaso, pé do vaso, caixa acoplada e o porta-papel. Porque o tapete vai ser aquele que já tem aí no canal, né? Olha só, a lateral vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó, duas correntinhas. E vamos começar a trabalhar o nosso bloquinho novamente. Vamos fazer aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto da base. E no último, como eu já falei antes, sempre vamos colocar dois, né? Comecei com três, na próxima eu fiquei com quatro, nessa estou com cinco. Toda carreira vai aumentar um, né? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Gente, as demais carreiras, vamos precisar, além dessa, aqui nessa basezinha do meio, vamos precisar de sete, nessa sequência aqui, né? Então, nós temos três. Temos essas três. Ó, uma, duas, três. Eu falo três a partir de quando começamos a trabalhar aqui os bloquinhos. Uma, duas, três. Então, essa eu tenho três, essa eu tenho quatro, essa eu tenho cinco. Eu vou precisar fazer mais quatro, né? Então, vai ser essa com três, essa com quatro, essa com cinco, a próxima com seis, a próxima com sete, a próxima com oito e a última com nove. Até nós ficarmos com sete carreiras aqui no total, né? Contando a partir de quando começamos a trabalhar os bloquinhos, vamos ficar com sete. E cada carreira, nessa parte do bloquinho, vai aumentar um ponto. Então, você vai ficar com um total de nove pontos altos quando você fizer a sétima carreira, nessa parte aqui do bloquinho. A lateral não muda nada, então, você só vai cuidar aqui na contagem desses pontos, tá bom? Eu vou concluir minhas outras carreiras e eu volto com vocês. Gente, concluí aqui as minhas sete carreirinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá bom? Então, dessa forma, a gente finaliza aqui essa parte, né? Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Uma. Vamos subir três correntinhas. E nós vamos trabalhar aqui, ó. Uma carreira de pontos altos. Uma, vamos colocar um ponto alto em cada ponto de base. Um ponto alto em cada correntinha, né? Tá vendo, ó? Onde tiver um ponto alto, você coloca também um ponto alto. E onde tiver a correntinha, você vai colocar a correntinha. Aqui, nós vamos respeitar os aumentos da mesma forma, tá bom? Olha, aqui eu fiz um ponto alto em cada ponto de base. Aqui é onde temos o aumento da carreira anterior, né? Então, eu vou fazer também um aumento. Olha só. E continuar, ó. A diferença é que vamos colocar também um ponto alto aqui nessas correntinhas, né? Um pra cada uma. Mas o restante aqui do bloquinho continua a mesma coisa. Você vai trabalhar o aumento da mesma forma, tá bom? Então, essa carreira vai ser dessa forma. Você vai concluir essa carreira... Pra gente começar a fazer os nossos pontos puffs. Olha só, gente. Finalizei aqui, ó, toda a minha carreira, tá? Sempre respeitando aqui os aumentos. E agora, aqui no jogo de banheiro, eu decidi que eu vou trocar a cor aqui no ponto puff, né? E vou fazer um detalhezinho também no biquinho com a outra cor, tá? Não quis fazer ele todo verde. Aí, aqui eu vou arrematar, né? O meu fio. E vou trocar de cor. Se você quiser continuar na mesma cor também, fica muito lindo. O meu fio. Então... Obrigado.